Boa noite pessoal, feliz ano novo a todos, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês para falarmos sobre a doutrina espírita, doutrina que nos conforta, nos equilíbria, nos esclarece e que também faz a todos nós. Eu gostaria de falar-lhes hoje sobre um tema que está sendo muito falado, muito conversado por aqueles que estudam o espiritismo, a nossa doutrina, que é um tema que envolve a todos nós, que é a transição planetária. Quando a gente vai falar da transição planetária, a gente fala um pouquinho de uma forma macro da sociedade em que vivemos, do mundo ou dos mundos que vivemos, eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram falar na tal da transição planetária, nas mudanças, nos expurgos, nos exílios e o impacto que tudo isso tem para todos nós. A doutrina espírita reflete muito sobre isso e temos algumas obras que já são referências para que possamos entender um pouquinho mais a transição planetária. Todos nós sabemos, pelo estudo da doutrina, que vivemos um mundo de provas e de expiação. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o mundo de provas e expiação, mas o mais interessante é que todos nós, que refletimos um pouquinho sobre a sociedade, a gente consegue perceber e visualizar claramente que o mundo está se transformando com uma rapidez muito grande. As mudanças, elas acontecem e elas impactam sobre todos nós. São mudanças que impactam sobre o indivíduo e mudanças que impactam sobre a coletividade. E esses impactos são os mais variados possíveis. A doutrina espírita nos mostra que esse mundo de transformações, ou esse mundo de transformação, ele está diretamente ligado a algumas mudanças que estão acontecendo na sociedade e que todos nós somos e seremos afetados. Quando a gente fala nessa transição planetária, a gente está falando nesse período de grandes transformações do planeta, a gente percebe que todas as bases da sociedade estão sendo alteradas. O relacionamento, as noções de família, a educação, a escola, as questões ligadas à religião, ao comportamento humano. E tudo isso é um grande desafio para todos nós. E quando olhamos para isso de uma forma mais macro, e a própria literatura nos mostra que nós já vivemos e estamos vivenciando um momento onde os expurgos e os exílios de espíritos estão acontecendo de uma forma muito intensa. E isso mexe com todos nós. Essa transformação é uma transformação que iniciou já há algum tempo e vai chegar um determinado momento em que o mundo de provas e expiação se transformará em um mundo de regeneração. Será que está muito longe de acontecer isso? Se a gente olha para as mudanças que acontecem no ser humano e com a rapidez com que estão acontecendo, se a gente olha para essa tecnologia que invade o cotidiano de todos no dia a dia, a tecnologia hoje, ela ganha uma importância cada vez maior e essa tecnologia é desenvolvida pelos seres humanos. Há um impulso intelectual, moral, tecnológico que está envolvido em todas essas transformações. Nós estamos falando de computadores, de inteligência artificial, nós estamos falando de tablets, a gente está falando de celulares, das chamadas redes sociais, de toda essa tecnologia da informática. Tudo isso é muito novo para todos nós. E tudo isso impacta na vida de cada um de nós de uma forma diferente. A doutrina espírita abraça o conhecimento, o estudo, a reflexão, abraça a ciência. E nos ajuda a entender um pouquinho dessas transformações e dessas dificuldades. Bom, quando a gente pensa em uma transição, a gente está pensando em uma ponte, ou num momento, num hiato, onde saímos de um determinado lugar, ou local, e vamos para um outro mundo. E quando a gente pensa nessa transformação, a gente busca na literatura, e ela é muito rica para nos auxiliar. Este livro foi um dos primeiros que nos trouxe informações sobre os expurgos, sobre os exílios. Este livro foi publicado nos anos 40, no final dos anos 40. É um livro difícil de ser lido. É um livro que deve ser estudado. Que traz informações interessantes para todos nós. Então ele mostra que esse mundo que nós vivemos já recebeu, num determinado momento, um conjunto de espíritos, e esses espíritos vieram de um outro mundo. E nos trouxeram informações extremamente valiosas. Então, os chamados capelinos, eles não acreditavam na existência do exílio. Até que eles foram surpreendidos, quando uma parcela substancial deles, foi expurgada para o nosso planeta. René Armand nos mostra, há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingia a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existem, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos. Olha que interessante. Em determinado momento, aquele mundo que vinha passando por grandes mudanças e por grandes transformações, dentro daquela sociedade, alguns espíritos mais renitentes, mais orgulhosos, mais inflexíveis, porque existe uma lei na sociedade, e a doutrina espírita abraça de uma forma muito clara, que é a lei do progresso. Nós estamos condenados ao progresso. E o progresso acontece de forma clara e evidente. Estamos constantemente progredindo. Essa é a lei. Muitas vezes a gente olha para as dificuldades do dia a dia, a gente olha para as barreiras, para os entraves, e acreditamos que estamos andando em círculo. Mas progredimos todos os instantes. E nesse momento, o Edgar Armand nos mostra que um grupo grande de milhões de espíritos estavam, entre aspas, segurando o desenvolvimento, e estes foram de lá retirados, e foram trazidos para o planeta Terra. que era um planeta inferior do ponto de vista intelectual, tecnológico, do ponto de vista moral. E olha que interessante, após outras considerações, acrescenta, as grandes comunidades espirituais que dirigem o cosmos, então, localizaram aquelas entidades pertinazes no crime, aquelas entidades que estavam dificultando, barrando, inviabilizando, segurando o desenvolvimento, foram de lá retiradas. Por ordem de quem? Por ordem de comunidades espirituais superiores. E foram trazidos para onde? Foram trazidos para o planeta Terra. E quando aqui chegaram, trouxeram uma bagagem intelectual que nós aqui não tínhamos. Técnicos altamente qualificados, dotados de conhecimento da ciência, da tecnologia, mas, infelizmente, tinham grandes dificuldades no campo da moral, no campo do sentimento. trouxeram esta bagagem para a Terra, auxiliaram no desenvolvimento da Terra, impulsionaram várias tecnologias novas e depois voltaram para o seu mundo. A transição planetária que vivemos hoje é uma experiência interessante porque ela nos remete ao estudo da constelação de cocheiro. Ela nos remete a informações que o Edgar Armand nos conta no livro Os Exilados de Capela. Então, olha que interessante, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, século XXI, estamos iniciando um século, um ano novo, 2019, e a gente percebe que a violência, a insegurança, os medos, as instabilidades, os conflitos, eles nos parecem constantes nessa sociedade. todos nós sentimos isso claramente. O medo de sair na rua, o aumento da violência, violências generalizadas, o caos das cidades. Nós vivemos numa cidade de nível médio, já aqui nós nos assustamos com as manchetes dos jornais, da televisão, das coisas que acontecem, dos desequilíbrios pelas quais as pessoas estão passando, só para que nós tenhamos uma noção, só no ano de 2017, mais de 62 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Mais de 62 mil pessoas. O que coloca o Brasil entre os países mais violentos do mundo. nós não temos nenhuma guerra declarada, mas a população se mata e os números são assustadores. Se nós olharmos para a sociedade mundial, nós vamos perceber que esse número pode ser amplificado para todas as regiões. Vivemos uma sociedade onde o xenofobismo, a aversão ao estrangeiro, a pessoa de uma outra etnia. A gente viu recentemente a morte de pessoas que saíam da África para entrar na Europa, imigrantes, pessoas que eram recebidas de forma violenta, pessoas que morriam nessa trajetória. a gente está vendo cada vez mais uma intolerância e isso acontece de forma global. Isso não é só algo de Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. A gente visualiza violências e crimes odiondos e as mulheres cada vez mais estão no centro disso, sendo mortas de forma violenta. Todos os dias a gente encontra na mídia mais de 1.800 casos por dia de violência contra as mulheres. Todas essas transformações, tudo isso que está acontecendo, mostra-nos que nós estamos numa transformação muito grande na nossa sociedade. e isso é ao mesmo tempo assustador. A quantidade de mentiras que se disseminam pela sociedade, as chamadas fake news que são impulsionadas pelas chamadas redes sociais está gerando ondas de intolerância e violência. Essa insegurança ela atinge a todos nós. esse medo essa ansiedade vivemos essa sociedade assustadora e percebemos isso de uma forma muito clara. A gente percebe claramente que a sociedade está passando por doenças por patologias sociais muitas vezes a gente não consegue entender a raiz de todo esse processo. A solidão estamos cada vez mais solitários numa sociedade onde temos sete bilhões de pessoas e as redes sociais nos colocam cara a cara uns com os outros. Mas as pessoas hoje 5% da população mundial sofre de depressão. os números de suicídio crescem todos os anos. Ansiedade vivemos numa sociedade doente e tudo isso repercute sobre cada um de nós. Se temos um mundo com tantas patologias por tantos medos e dificuldades isso tudo influencia as energias em que nós vivemos. Então os relacionamentos hoje eles estão se transformando com uma rapidez muito grande. A noção de amor de sentimento de família. Quantas vezes a gente consegue em uma semana ter toda a família em uma das refeições da casa do dia. Quantas vezes a gente consegue conversar com os nossos filhos com a esposa com o esposo a gente vive num turbilhão de mudanças são cada vez maiores. A tecnologia que nos facilita muito também nos gera preocupação. Corrói a estrutura do emprego isola as pessoas e gera medos cada vez maiores. como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes vivemos um momento histórico de transição para a luz. Então é muito interessante se a gente está vendo um ambiente marcado por tanta instabilidade por tanto medo de uma hora para outra nós vamos partir para transição planetária não esse processo ele já vem há muito tempo vocês vão ver aqui comigo que Chico Xavier nos mostra numa das suas obras segundo ele tem um ano aí pela frente a partir desse ano provavelmente o mundo já vai ter entrado numa nova era uma era onde nós vamos chamar de mundo de regeneração a gente vai ver as diferenças aqui os conflitos são cada vez mais constantes mas não são os conflitos só entre as pessoas são conflitos individuais conflitos que nós muitas vezes não nos encaramos temos muita dificuldade para olhar para as nossas dores os nossos medos a doutrina espírita ela abre espaço para que nós reflitamos sobre os nossos sentimentos sobre as nossas dificuldades e ela nos abre um caminho imenso porque ela nos mostra que a matéria essa matéria que a gente vive vivencia neste momento não é o local verdadeiro da vida somos espíritos que estagiamos no corpo físico a terra esse local tão abençoado que todos nós amamos é uma grande escola é oportunidade que nós temos de aqui estar neste momento é fundamental para o nosso crescimento entender as dificuldades que nós trazemos dentro do nosso coração dentro da nossa vida nos dá energias suficientes para encarar a realidade do mundo agora fazer essa reflexão é sempre muito penoso é como se nós parássemos para entender os sentimentos tanto os bons quanto os ruins e porque que nós os sentimos é compreender que somos espíritos em evolução e que o mundo progride de uma forma intensa e que nós estamos sendo chamados a esse progresso Jesus nos abre a oportunidade do progresso nos dá os instrumentos para que nós cresçamos individualmente espiritualmente emocionalmente mas para isso nós temos que encarar as nossas fragilidades e isso é sempre penoso então a transformação dos mundos olha lá eu lembro que quando eu comecei a estudar doutrina espírita sempre estamos num mundo de provas e expiação estamos num momento de transição para um mundo de regeneração mas o que que é isso o que que é esse mundo de provas e expiação então aqui por exemplo correspondem a mundos que ainda predominam o mal é interessante a superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indicam que eles não são um mundo primitivo nós não estamos num mundo primitivo já evoluímos um pouco mas suas qualidades inatas são a prova de que os espíritos ali encarnados já realizaram um certo progresso mas também os numerosos vícios a que se inclinam são os indícios de uma grande imperfeição moral entendendo a moral pessoal como um conjunto de normas que nós cultivamos na vivência em sociedade entendendo a ética mais como instrumento individual a moral como um conjunto de valores que são fundamentais para que vivamos em sociedade agora entendendo que a moral ela está muito ligada a comunidades a períodos históricos o que muitas vezes eram aceitos há 50 60 100 anos hoje a sociedade evoluiu e não os aceita então quando a gente fala em moral a gente fala de valores valores sociais e valores que nos envolvem todos os momentos mas olha que interessante se estamos no mundo de provas e expiação estamos caminhando para o mundo de regeneração mas o que é esse mundo de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes estamos na transição e aí todas as dificuldades que já vivenciamos a alma que busca uma evolução consciente neles encontram a paz o descanso e os elementos para avançarem neste mundo os homens ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria então olha que interessante a alma que busca uma evolução consciente isso é importante mas olha que interessante também neles não há mais orgulho que emudece os corações inveja que o tortura e o ódio que o asfixia não é o mundo perfeito mas é um mundo muito melhor do que esse que nós vivemos é um mundo de uma sociedade que progride constantemente se transforma e que reflete sobre si não existe a perfeita felicidade olha que interessante mas a aurora da felicidade a gente consegue perceber e sentir uma felicidade muito maior então é um mundo muito diferente desse mundo que nós vivemos e é um mundo que vai chegar e vai chegar daqui a alguns anos segundo Chico Xavier e Emmanuel então eu estava lendo esse livro novamente que eu já tinha lido ele saiu por volta de 2010 e quando eu recebi o convite para a palestra eu adiantei a minha leitura alguém aqui já leu esse livro? só você volta esse livro é um livro muito interessante esse livro fala de uma reunião dentre outras coisas é onde os espíritos superiores por uma solicitação de Jesus o governador do planeta ele ele olha lá um grupo de espíritos da constelação de touro onde se destaca um projeto de reencarnações em massa esse projeto começou em meados do século passado de 1950 mais ou menos na época em que o Edgar Armand escreveu os exilados de Capela num primeiro momento poucos espíritos a partir do século 21 uma grande quantidade de espíritos reencarnariam na terra vindo de outros mundos então esse projeto é um pedido especial de Jesus então se a gente observar ele fala também daqueles capelinos que vieram capelinos inteligentes dotados de grande conhecimento técnico científico mas carentes de valores morais de sentimento de compaixão de solidariedade de respeito valores que estruturam e solidificam uma sociedade nenhuma sociedade se estrutura e se constrói sem bases morais assim como nós seres humanos essas bases uma parte dela vem do nosso espírito quando reencarnamos agora quando aqui chegamos as famílias têm um papel fundamental em tudo isso eu lembro que uma das preocupações de Chico quando foi indagado sobre reencarnar e voltar ao mundo material ele falava que a grande preocupação dele é que família que ele ia cair até mesmo porque tem famílias tão bagunçadas e desestruturadas que podem gerar graves desequilíbrios nas pessoas que aqui chegam dos irmãos que reencarnam e voltam para o mundo material é importante que nós reflitamos sobre isso o que nós estamos fazendo com as nossas famílias berço sagrado da civilização espaço de crescimento de confrontos de conflitos mas de pacificação então esse projeto era um projeto pedido por Jesus então assim com a transição planetária muitos espíritos estão tendo novas chances de reencarnar para muitos compulsoriamente Jesus está concedendo a esses irmãos uma oportunidade de se desvencilhares se desvencilharem de ressentimentos ódios rancores eu disse para vocês aqui e todos nós sabemos que Jesus não vai desamparar nenhum de nós agora como uma grande corrida e essa corrida é a corrida do processo de evolução e esse processo perpassa várias encarnações como diz André Luiz a vida racional ela tem em torno de 40 mil anos então nós mais ou menos já reencarnamos em torno de mil mil vezes tudo isso está gravado no nosso perispírito isso está gravado nas nossas experiências Jesus não vai nos abandonar mas ele está nos estimulando a mudanças e elas são fundamentais aqueles que resistem aqueles que se comprasem com o mal no livro libertação André Luiz nos mostra comunidades de espíritos que não querem mais reencarnar não querem voltar para cá sentem prazer no mal na violência no ódio no rancor no ressentimento fogem das reencarnações muitos desses espíritos estão sendo obrigados a reencarnar são reencarnações compulsórias muitos deles estão tendo a última a última chance de viver no mundo no planeta terra acredito que uma parcela muito substancial deles são espíritos dotados de grande inteligência espíritos muitas vezes cultos que conhecem a tecnologia mas que se comprasem ainda com o mal se comprasem ainda com a violência e usam essa inteligência essa bagagem intelectual para difundir o mal nós temos grandes inteligências que são utilizadas para o mal para inventar produtos que degradam que destroem que matam nós temos o próprio doutor Inácio Ferreira fala em uma de suas obras laboratórios no mundo invisível de espíritos cientistas altamente capacitados intelectualmente que usam da sua capacidade intelectual para criar drogas das mais desenvolvidas é importante que nós entendamos que nós estudemos que nós busquemos nessa literatura imensa que ao mesmo tempo que ela nos conscientiza ela nos leva a reflexão essa reflexão que muitas vezes é dolorosa então expressivo número porém permanece em situações de agressividade e indiferença emocional tornando-se de instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha então é que interessante muitos desses espíritos pela rudez pelo ódio pelo ressentimento geram constrangimentos para esta sociedade e geram constrangimento porque esta sociedade muitas vezes precisa vivenciar essas dificuldades e outros espíritos em escalas evolutivas morais espirituais menores são os instrumentos que geram estas dificuldades na sociedade então quando a gente estuda a transição planetária a gente percebe claramente que nós estamos sendo impulsionados pelo progresso cabe a cada um de nós entender que essas mudanças são mudanças extremamente importantes e que acontece conosco no dia a dia todos estamos sendo chamados ao progresso o mestre jesus não desampara ninguém muito pelo contrário ele prometeu que todas as ovelhas vão ser direcionadas encaminhadas por mais que tenhamos aqueles irmãos mais renitentes que demoram um pouquinho mais para compreender os valores morais do cristo ele não tem pressa ele é paciente ele espera mas quanto mais postergarmos esse ajuste e é um ajuste conosco mesmo com a nossa consciência com os nossos valores mais tempo teremos para vivenciar o amor eu me lembro de um caso bem interessante descrito no missionários da luz que é a história de sergismundo sergismundo cometeu crimes terríveis ele foi responsável pelo assassinato do adelino porque queria ficar com a raquel e depois que ele assassinou o adelino raquel entrou em desequilíbrio sergismundo se suicida vai para o mundo espiritual desencarna vai para o mundo espiritual e quando se conscientiza de tudo aquilo que fez de mais negativo ele inicia um processo de transformação processo de transformação que todos nós podemos iniciar um processo de melhoria de mudança no mundo espiritual sergismundo trabalhou demais muitas vezes trabalhou tanto que não tinha nem forças físicas para continuar o trabalho mas pediu trabalhou auxiliou aqueles irmãos que sofriam constantemente que passavam por dificuldade e todo esse trabalho dele as pessoas que recebiam auxílio de sergismundo achavam que ele era um santo um espiritual totalmente desenvolvido e ele estava se transformando moralmente mas que a trajetória de vida que a história de vida recente era uma trajetória de muitos equívocos de muitos erros trajetória que acompanha todos nós seres em evolução cheio de equívocos mas que estamos tentando melhorar então a doutrina vai nos mostrar de uma forma muito clara e o próprio livro nos mostra e olha que interessante pessoal o livro Transição Planetária fala de uma sociedade que está envolta na violência na sensualidade na abjeção que é a degradação em escândalos em corrupção será que não estamos vivenciando essas essas situações na nossa sociedade hoje será que a nossa sociedade não parece passar por momentos de degradação será que a corrupção não é algo que vivenciamos constantemente e não só a corrupção daqueles que recebem recursos que usam dinheiro público para benesses privadas mas a corrupção nossa do cotidiano do dia a dia quando abraçamos a lei do Gerson querendo vantagens e esquecemos de que existe uma lei então essa sociedade o próprio livro Transição Planetária ele nos mostra que vivemos um período na Gênese a gente encontra referências sobre o mundo de expiação e aí essa frase ele fala do progresso o progresso como um instrumento inexorável ou seja um instrumento que não tem como a gente impedir ele vem de uma forma intensa porque ele é coordenado por Jesus é importante que abracemos todas essas transformações a terra não é um mundo primitivo o mal não domina a terra nós temos na sociedade muitas coisas boas apesar de muitas vezes nos encantarmos com a violência que perpassa e que nos é mostrada todos os dias pelos meios de comunicação degradação porque infelizmente o bem é tímido mas a terra não é um mundo primitivo a terra já evoluiu bastante a terra é uma grande escola e como uma escola ela deve ser conservada essa degradação que nós na nossa ignorância constante quanto seres humanos nós nos esquecemos que futuramente nós aqui estaremos o que que nós vamos herdar dessa degradação que provocamos todos os dias hoje nós estamos aqui em São José do Rio Preto uma cidade boa uma das melhores cidades para viver mas quem disse para você ou para mim ou para cada um de nós que na próxima nós vamos reencarnar aqui a gente pode reencarnar em países que passam por fomes terríveis na África na Ásia ou em regiões que vivem guerras confrontos intolerância xenofobia violência quando a gente quando a gente olha a lei do progresso e vê a importância da terra e a gente de forma consciente passa a compreender que cada um de nós tem uma importância fundamental na forma como essa terra vive e está hoje e cabe a cada um de nós compreendermos e nos melhorarmos o mal portanto não é essencialmente do mundo mas das criaturas que o habitam como as criaturas muitas vezes vivem como a gente vive numa sociedade tão marcada pela concorrência pela competição onde a gente deixa de lado valores que são importantes onde a gente passa a pena naquele que está a nosso lado aquele que hierarquicamente é nosso subordinado onde a gente humilha um ou outro pela cor da pele ou pela escala e grupo social que vive e a gente esquece que hoje estamos aqui com essa vestimenta mas que muitos daqueles que foram reis acumularam fortunas em outras encarnações voltaram como indigentes indigentes não só de valores monetários mas de valores emocionais essa escola é um instrumento de crescimento Humberto de Campos nos diz que o homem é mais frágil do que perverso e é frágil porque tem uma dificuldade muito grande de encarar-se de olhar no espelho e ver as suas deficiências essas deficiências elas brilham constantemente dentro de cada um de nós encará-las de frente é um instrumento fundamental para que vivamos melhor então para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente olha que interessante muitas vezes a gente vê assim olha a pergunta por que vemos tantas vezes o mal prosperar enquanto o homem de bem vive em aflição homem de bem agora é muito comum a gente receber espíritos irmãos nas sessões mediúnicas irmãos que choram que perseguem que agridem que matam e perseguem alguém que a gente fala pô mas aquela pessoa é ótima é ótima agora se a gente entender que a vida é uma corrida imensa de longa distância e que as encarnações sucessivas as bagagens que levamos dentro do nosso espírito elas são instrumentos para a nossa elevação e melhoria a gente encontra muitas pessoas que hoje estão em situações de progresso de crescimento isso é muito bom mas que em outras encarnações cometeram equívocos e todos nós somos assim quem que pode bater no peito e se dizer melhor do que outro somos todos alunos dessa escola da vida como Paulo de Tarso nos diz nesse livro aqui que é um livro muito legal gente a história de Paulo Esteves a história de Paulo de Tarso quando ele diz que o bem que quero não faço mas o mal que não quero esse eu faço e como nós fazemos isso como nós nos deixamos dominar por orgulhos por um poder transitório material estamos todos no processo de evolução quando a gente olha pra essa sociedade e a gente percebe olha que interessante ó no livro plantão de respostas Chico diz Emmanuel afirma que a terra será um mundo regenerado em por volta de 2057 passamos uma conta rápida nós estamos em 2019 são mais 38 anos bom eu não sei se eu vou estar aqui nessa época hein eu estou com 46 agora vixi está com 84 não não estou lá não já mas vocês que são mais jovens né volta vocês que são mais jovens com certeza estarão vocês vão vivenciar isso o mundo de regeneração é um mundo melhor porque o mundo de regeneração é um mundo onde os sentimentos de fraternidade de amor de respeito de compaixão não é um mundo feliz para todos mas é um mundo melhor e se nós imaginarmos esse mundo melhor ele é feito por cada indivíduo que tem consciência das suas dificuldades que tem consciência das suas dores a época atual é de transição confundem-se os elementos das duas gerações essa sociedade que nós vivenciamos hoje esse mundo em que nós estamos eu como eu sou economista e sociólogo um professor de faculdade eu gosto muito de estudar essa sociedade as contradições as dores as transformações porque todas essas contradições são contradições do indivíduo a gente não consegue fazer uma sociedade melhor a gente não consegue fazer um lar melhor se as energias que emanam de cada um não forem melhores estudar a transição planetária nos dá urgência de entendermos que o progresso é algo que todos nós estamos condenados entre aspas agora usufruir desse progresso abraçar a doutrina de Jesus olhar pra dentro de si e entender as melhoras é como quando a gente lê o livro Voltei do irmão Jacó e por mais que ele tinha feito na doutrina espírita quando ele desencarna e chega no mundo espiritual ele percebe quando olha pros seus amigos que todos eles tem uma luz própria ele não tem então ele trabalha constantemente pra que aquela luz dele brilhe cada vez mais porque ela mostra claramente que ele evoluiu que todos nós tenhamos a humildade de entender as nossas dificuldades buscar o brilho que existe em cada um de nós e ter a certeza de que as encarnações sucessivas são instrumentos e dádivas de Deus para que possamos crescer e sermos melhores que esse 2019 nos auxilie nos dê oportunidade mas que nós cada vez mais abramos nossos corações para esse sentimento que Jesus e a espiritualidade estejam no coração de cada um de nós uma boa noite de cada um terá de nós em cada um para que possamos para que possamos as encarnações e as encarnações e as encarnações e as encarnações